Olá, meus queridos irmãos, hoje te convido a rezar a oração de São Jorge para fechar o corpo e pedir proteção com o Salmo 91, reze comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome de Deus justo e misericordioso, pela intercessão de São Jorge, que meu corpo seja fechado de todo ataque do inimigo, de obras de feitiçaria, magias e perturbações, físicas e espirituais, de inimigos visíveis e invisíveis. São Jorge, de coração aberto, peço o afastamento de toda inveja, maldições que atingiram a minha vida, que de alguma forma impedem que eu seja feliz e receba todas as bênçãos que Deus tem preparado para mim. Por isso, soldado valoroso, feche o meu corpo contra toda a investida dos inimigos, que a luz protetora de sua espada brilhe na minha vida e na vida de todos os meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem meu São Jorge, meu auxílio e proteção, quando nas tribulações invocamos o vosso nome, salve São Jorge guerreiro, salve São Jorge guerreiro, salve São Jorge guerreiro, para me proteger e fechar o meu corpo contra toda a maldade. Santo protetor, por tua glória, eu corto todo o mal que aqui chegou, que cessem as dores, cortam-se os espinhos, pela luz de São Jorge, estão abertos todos os bons caminhos. Eterno e poderoso guerreiro, eu peço o seu poder para destruir feitiços, magias, danos espirituais e corporais, lançados sobre mim e sobre a minha família. Proteja-me de todos os meus inimigos, mantenham todos longe de mim e do meu lar, que nada do que eles me desejem possa me atingir. Deus Pai, peço a vossa permissão para que na força de São Jorge guerreiro, eu e a minha casa e toda a minha família seja protegida contra a maldade, a maledicência, a inveja, a cobiça, que a violência não encontre morada. Coloque a sua luz resplandecente nessa casa, para que somente boas energias possam permanecer ao meu redor. São Jorge, com a sua poderosa chave, eu fecharei meu corpo para evitar a entrada de todo o mal físico e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, me ajude a suportar todas as influências ruins sobre o meu corpo, aumente as minhas forças e a minha resistência. Blinde meu corpo contra toda maldade, má influência, tentações, olhares maldosos, violências, acidentes. Peço que afaste de mim todo inimigo visível e invisível, faça do meu corpo uma rocha impenetrável, meu corpo está fechado e é rocha, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo contra as maldades deste mundo, contra as perseguições dos inimigos visíveis e invisíveis e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe e aos doze apóstolos, meus irmãos. Andarei dia e noite, eu e meu corpo cercado e circulado com as armas de São Jorge. O meu corpo não será preso, nem ferido, nem meu sangue derramado. Andarei neste dia, nesta noite, com o meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas armas de São Jorge. São Jorge, sentou praça na cavalaria, eu estou feliz, porque eu também sou da sua companhia, eu estou vestido com as armas e as roupas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, pois estou vestido com as roupas e as armas de São Jorge. São Jorge é da Capadócia, salve São Jorge, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições dos inimigos visíveis e invisíveis e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, que a chave de São Pedro feche o meu corpo de toda inveja, de toda iniquidade, de toda maldade, que a chave de São Pedro feche o meu corpo de todo punhal, de todo medo, de todo mal, que a chave de São Pedro feche o meu corpo para todos os perigos, para os falsos amigos e para os inimigos, que a chave de São Pedro feche o meu corpo para a solidão, para a desilusão e abra minha alma para o dia, para a alegria, para a alegria, que a chave de São Pedro feche o meu corpo para o desabor, para a dor e abra a minha alma para o bem, para a luz, para a estrada de Jesus. Enfim, que a chave de São Pedro feche o meu corpo para a perdição do mundo e abra a minha alma para a luz poderosa de meu protetor, Senhor São Jorge guerreiro, São Jorge guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós, São Jorge militar valoroso, que com a vossa lança abatestes e vencestes o dragão feroz, vinde em meu auxílio, nas tentações do demônio, nos perigos, nas dificuldades, nas aflições, cobre-me com o vosso manto, ocultando-me de meus inimigos, dos meus perseguidores, protegido por vosso manto, andarei por todos os caminhos, viajarei por todos os mares, de noite e de dia, e os meus inimigos não me verão, não me ouvirão, não me acompanharão, sobre a vossa proteção não cairei, não derramarei o meu sangue, não me perderei, assim como o Salvador esteve nove meses no seio de Nossa Senhora, assim eu estarei bem guardado e protegido, sobre o vosso manto, tendo sempre São Jorge à minha frente, armado de sua lança e do seu escudo, chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, que o sangue de Jesus no meu corpo se derrame hoje e sempre. Jesus Cristo, proteja-me e defenda-me com o poder da Tua santa e divina graça, que a Virgem de Nazaré me cubra com o Seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com a Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e as perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange do Divino Espírito Santo, estenda-me o Teu escudo e as Tuas poderosas armas, defendendo-me com a Tua força e a Tua grandeza, do poder dos meus inimigos carnais e espirituais, e de todas as más influências, e que debaixo das patas de Vosso fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a Vós. Meu glorioso São Jorge, sem se atreverem a ter um olhar sequer que possa me prejudicar, que assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Espírito Santo, neste momento, o meu corpo está fechado e protegido, com as chaves do Santo Sacrário, que se encerra Jesus sacramentado, e assim como Jesus, o meu corpo será guardado, a minha alma não será maltratada, pelos meus inimigos, Jesus, o meu sangue não será derramado, Jesus, a Virgem Maria de Nazaré e São Jorge Guerreiro, me livrarão dos malefícios, bruxarias e feitiços, e no meu corpo não entrará nem bala, nem faca, nem punhal, e agora o meu corpo está fechado com o manto sagrado, de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, te confiarás, a tua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, fartaloei com longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições do inimigo, visível e invisível, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, cuide de nós, cuide de quem escuta esta oração neste momento, São Jorge Guerreiro, nos proteja, nos guarde e nos guie, que Deus abençoe sua vida poderosamente, gratidão, em nome de Deus justo e misericordioso, pela intercessão de São Jorge, que meu corpo seja fechado, de todo ataque do inimigo, de obras de feitiçaria, magias e perturbações, físicas e espirituais, de inimigos visíveis e invisíveis, São Jorge, de coração aberto, peço o afastamento de toda inveja, maldições que atingiram a minha vida, que de alguma forma impedem, que eu seja feliz, e receba todas as bênçãos, que Deus tem preparado para mim, por isso, soldado valoroso, feche o meu corpo, contra toda a investida dos inimigos, que a luz protetora de sua espada, brilhe na minha vida, e na vida de todos os meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vem meu São Jorge, meu auxílio e proteção, quando nas tribulações, invocamos o vosso nome, salve São Jorge guerreiro, salve São Jorge guerreiro, salve São Jorge guerreiro, para me proteger, e fechar o meu corpo, contra toda a maldade, Santo protetor, por tua glória, eu corto todo o mal que aqui chegou, que cessem as dores, cortam-se os espinhos, pela luz de São Jorge, estão abertos todos os bons caminhos, eterno e poderoso guerreiro, eu peço o seu poder, eu peço o seu poder, para destruir feitiços, magias, danos espirituais, e corporais, lançados sobre mim, e sobre a minha família, proteja-me de todos os meus inimigos, mantenham todos longe de mim, e do meu lar, que nada do que eles me desejem, possa me atingir, Deus Pai, peço a vossa permissão, para que na força de São Jorge guerreiro, eu e a minha casa, e toda a minha família, seja protegida contra a maldade, a maledicência, a inveja, a cobiça, que a violência não encontre morada, coloque a sua luz resplandecente, nessa casa, para que somente boas energias, possam permanecer ao meu redor, São Jorge, com a sua poderosa chave, eu fecharei meu corpo, para evitar a entrada, de todo o mal físico, e espiritual, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, São Jorge, me ajude a suportar, todas as influências ruins, sobre o meu corpo, aumente as minhas forças, e a minha resistência, blinde meu corpo, contra toda a maldade, má influência, tentações, olhares maldosos, violências, acidentes, peço que afaste de mim, todo o inimigo visível e invisível, faça do meu corpo, uma rocha impenetrável, meu corpo está fechado, e é rocha, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições, dos inimigos visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, e aos doze apóstolos, meus irmãos, andarei dia e noite, eu e meu corpo cercado, e circulado, com as armas de São Jorge, o meu corpo não será preso, nem ferido, nem meu sangue derramado, andarei neste dia, nesta noite, com o meu corpo cercado, vigiado e protegido, pelas armas de São Jorge, São Jorge, sentou praça na cavalaria, eu estou feliz, porque eu também sou da sua companhia, eu estou vestido com as armas, e as roupas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos, eles possam ter, para me fazerem mal, armas de fogo, meu corpo não alcançará, facas e lanças, se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes, se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, pois estou vestido, com as roupas, e as armas de São Jorge, São Jorge, é da Capadócia, salve São Jorge, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades, deste mundo, contra as perseguições, dos inimigos visíveis, e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Pai misericordioso, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, de toda inveja, de toda iniquidade, de toda maldade, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, de todo punhal, de todo medo, de todo mal, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para todos os perigos, para os falsos amigos, e para os inimigos, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para a solidão, para a desilusão, e abra minha alma, para o dia, para a alegria, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para o desabor, para a dor, e abra minha alma, para o bem, para a luz, para a estrada de Jesus, enfim, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para a perdição do mundo, e abra minha alma, para a luz poderosa, de meu protetor, São Jorge guerreiro, São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós, São Jorge, militar valoroso, que com a vossa lança, abatestes e vencestes, o dragão feroz, vinde em meu auxílio, nas tentações do demônio, nos perigos, nas dificuldades, nas aflições, cobre-me com o vosso manto, ocultando-me de meus inimigos, dos meus perseguidores, protegido por vosso manto, andarei por todos os caminhos, viajarei por todos os mares, de noite e de dia, e os meus inimigos, não me verão, não me ouvirão, não me acompanharão, sobre a vossa proteção, não cairei, não derramarei o meu sangue, não me perderei, assim como o Salvador, esteve nove meses, no seio de Nossa Senhora, assim eu estarei, bem guardado e protegido, sobre o vosso manto, tendo sempre São Jorge, a minha frente, armado de sua lança, e do seu escudo, chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, que o sangue de Jesus, no meu corpo, se derrame, hoje e sempre, Jesus Cristo, proteja-me, e defenda-me, com o poder, da tua santa, e divina graça, que a Virgem, de Nazaré, me cubra, com o seu manto, sagrado e divino, protegendo-me, em todas as minhas, dores e aflições, e Deus, com a sua divina misericórdia, e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades, e as perseguições, dos meus inimigos, glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange, do divino Espírito Santo, estenda-me o teu escudo, e as tuas poderosas armas, defendendo-me, com a tua força, e a tua grandeza, do poder, dos meus inimigos, carnais e espirituais, e de todas, as más influências, e que debaixo, das patas, de vosso fiel ginete, meus inimigos, fiquem humildes, e submissos a vós, meu glorioso São Jorge, sem se atreverem, a ter um olhar, sequer, que possa me prejudicar, que assim seja, com o poder de Deus, de Jesus, e da falange, do Espírito Santo, neste momento, o meu corpo, está fechado, e protegido, com as chaves, do Santo Sacrário, que se encerra, Jesus sacramentado, e assim como Jesus, o meu corpo, será guardado, a minha alma, não será maltratada, pelos meus inimigos, Jesus, o meu sangue, não será derramado, Jesus, a Virgem Maria, de Nazaré, e São Jorge Guerreiro, me livrarão, dos malefícios, bruxarias, e feitiços, e no meu corpo, não entrará, nem bala, nem faca, nem punhal, e agora, o meu corpo, está fechado, com o manto sagrado, de nosso Senhor, Jesus Cristo, que assim seja, porque, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, confiarei, porque, Ele te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cobrirá, com as suas penas, e debaixo das suas asas, te confiarás, a tua verdade, será o teu escudo e broquel, não terás medo, do terror de noite, nem da seta, que voa de dia, nem da peste, que anda na escuridão, nem da mortandade, que assola o meio dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos, contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma, chegará a tua tenda, porque aos teus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardar, em todos os teus caminhos, eles, te sustentarão, nas tuas mãos, para que não tropeces, com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente, porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei, fartaloei com longuras de dias, e lhe mostrarei, a minha salvação, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições do inimigo, visível e invisível, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, cuide de nós, cuide de quem escuta esta oração, neste momento, São Jorge Guerreiro, nos proteja, nos guarde e nos guie, que Deus abençoe sua vida poderosamente, gratidão, em nome de Deus justo, e misericordioso, pela intercessão de São Jorge, que meu corpo, seja fechado, de todo ataque do inimigo, de obras de feitiçaria, magias e perturbações, físicas e espirituais, de inimigos visíveis e invisíveis, São Jorge, de coração aberto, peço o afastamento, de toda inveja, maldições, que atingiram a minha vida, que de alguma forma, impedem, que eu seja feliz, e receba todas as bênçãos, que Deus tem preparado para mim, por isso, soldado valoroso, feche o meu corpo, contra toda a investida dos inimigos, que a luz protetora de sua espada, brilhe na minha vida, e na vida de todos os meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vem meu São Jorge, meu auxílio e proteção, quando nas tribulações, invocamos o vosso nome, Salve São Jorge Guerreiro, Salve São Jorge Guerreiro, Salve São Jorge Guerreiro, para me proteger, e fechar o meu corpo, contra toda a maldade, Santo Protetor, por Tua glória, eu corto todo o mal, que aqui chegou, que cessem as dores, cortam-se os espinhos, pela luz de São Jorge, estão abertos todos os bons caminhos, eterno e poderoso guerreiro, eu peço o Seu poder, para destruir feitiços, magias, danos espirituais, e corporais, lançados sobre mim, e sobre a minha família, proteja-me de todos os meus inimigos, mantenham todos longe de mim, e do meu lar, que nada do que eles me desejem, possa me atingir, Deus Pai, peço a Vossa permissão, para que na força de São Jorge Guerreiro, eu e a minha casa, e toda a minha família, seja protegida contra a maldade, a maledicência, a inveja, a cobiça, que a violência não encontre morada, coloque a sua luz resplandecente nessa casa, para que somente boas energias, possam permanecer ao meu redor, São Jorge, com a sua poderosa chave, eu fecharei meu corpo, para evitar a entrada, de todo o mal físico e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, São Jorge, me ajude a suportar, todas as influências ruins, sobre o meu corpo, aumente as minhas forças, e a minha resistência, blinde meu corpo, contra toda a maldade, má influência, tentações, olhares maldosos, violências, acidentes, peço que afaste de mim, todo o inimigo visível e invisível, faça do meu corpo, uma rocha impenetrável, meu corpo está fechado, e é rocha, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições, dos inimigos visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, e aos doze apóstolos, meus irmãos, andarei dia e noite, eu e meu corpo cercado, e circulado com as armas de São Jorge, o meu corpo não será preso, nem ferido, nem meu sangue derramado, andarei neste dia, nesta noite, com o meu corpo cercado, vigiado e protegido, pelas armas de São Jorge, São Jorge, sentou praça na cavalaria, eu estou feliz, porque eu também sou da sua companhia, eu estou vestido com as armas e as roupas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter, para me fazerem mal, armas de fogo, meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, pois estou vestido com as roupas e as armas de São Jorge, São Jorge é da Capadócia, salve São Jorge, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições dos inimigos visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pai misericordioso, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo de toda inveja, de toda iniquidade, de toda maldade, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo de todo punhal, de todo medo, de todo mal, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para todos os perigos, para os falsos amigos, e para os inimigos, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo para a solidão, para a desilusão, e abra minha alma para o dia, para a alegria, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo para o dessabor, para a dor, e abra minha alma para o bem, para a luz, para a estrada de Jesus, enfim, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para a perdição do mundo, e abra minha alma, para a luz poderosa, de meu protetor, São Jorge Guerreiro, São Jorge, Guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós, São Jorge, militar valoroso, que com a vossa lança, abatestes e vencestes o dragão feroz, vinde em meu auxílio, nas tentações do demônio, nos perigos, nas dificuldades, nas aflições, cobre-me com o vosso manto, ocultando-me de meus inimigos, dos meus perseguidores, protegido por vosso manto, andarei por todos os caminhos, viajarei por todos os mares, de noite e de dia, e os meus inimigos não me verão, não me ouvirão, não me acompanharão, sobre a vossa proteção, não cairei, não derramarei o meu sangue, não me perderei, assim como o Salvador esteve nove meses, no seio de Nossa Senhora, assim eu estarei bem guardado e protegido, sobre o vosso manto, tendo sempre São Jorge à minha frente, armado de sua lança e do seu escudo, chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, que o sangue de Jesus, no meu corpo, se derrame hoje e sempre, Jesus Cristo, proteja-me e defenda-me, com o poder da tua santa e divina graça, que a Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades e as perseguições dos meus inimigos, glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange do Divino Espírito Santo, estenda-me o teu escudo e as tuas poderosas armas, defendendo-me com a tua força e a tua grandeza, do poder dos meus inimigos carnais e espirituais, e de todas as más influências, e que debaixo das patas de vosso fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, meu glorioso São Jorge, sem se atreverem a ter um olhar sequer, que possa me prejudicar, que assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Espírito Santo, neste momento, o meu corpo está fechado e protegido, com as chaves do Santo Sacrário, que se encerra Jesus sacramentado, e assim como Jesus, o meu corpo será guardado, a minha alma não será maltratada, pelos meus inimigos, o meu sangue não será derramado, Jesus, a Virgem Maria de Nazaré, e São Jorge Guerreiro, me livrarão dos malefícios, bruxarias e feitiços, e no meu corpo não entrará nem bala, nem faca, nem punhal, e agora, o meu corpo está fechado, com o manto sagrado, de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, porque, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque, Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, te confiarás, A tua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos, contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, fartaloei com longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições do inimigo, visível e invisível, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, cuide de nós, cuide de quem escuta esta oração neste momento, São Jorge Guerreiro, nos proteja, nos guarde e nos guie, que Deus abençoe sua vida poderosamente, gratidão, em nome de Deus justo e misericordioso, pela intercessão de São Jorge, que meu corpo seja fechado, de todo ataque do inimigo, de obras de feitiçaria, magias e perturbações, situações físicas e espirituais, de inimigos visíveis e invisíveis, São Jorge, de coração aberto, peço o afastamento de toda inveja, maldições que atingiram a minha vida, que de alguma forma impedem, que eu seja feliz, e receba todas as bênçãos, que Deus tem preparado para mim, por isso, soldado valoroso, feche o meu corpo, contra toda a investida dos inimigos, que a luz protetora de sua espada, brilhe na minha vida, e na vida de todos os meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vem meu São Jorge, meu auxílio e proteção, quando nas tribulações, invocamos o vosso nome, salve São Jorge Guerreiro, salve São Jorge Guerreiro, salve São Jorge Guerreiro, para me proteger, e fechar o meu corpo, contra toda a maldade, Santo Protetor, por tua glória, eu corto todo o mal que aqui chegou, que cessem as dores, cortam-se os espinhos, pela luz de São Jorge, estão abertos todos os bons caminhos, eterno e poderoso guerreiro, eu peço o seu poder para destruir feitiços, magias, danos espirituais, e corporais, lançados sobre mim, e sobre a minha família, proteja-me de todos os meus inimigos, mantenham todos longe de mim, e do meu lar, que nada do que eles me desejem, possa me atingir, Deus Pai, peço a vossa permissão, para que na força de São Jorge Guerreiro, eu e a minha casa, e toda a minha família, seja protegida contra a maldade, a maledicência, a inveja, a cobiça, que a violência não encontre morada, coloque a sua luz resplandecente nessa casa, para que somente boas energias, possam permanecer ao meu redor, São Jorge, com a sua poderosa chave, eu fecharei meu corpo, para evitar a entrada, de todo o mal físico e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, São Jorge, me ajude a suportar, todas as influências ruins, sobre o meu corpo, aumente as minhas forças, e a minha resistência, blinde meu corpo contra toda a maldade, má influência, tentações, olhares maldosos, violências, acidentes, peço que afaste de mim, todo o inimigo visível e invisível, faça do meu corpo, uma rocha impenetrável, meu corpo está fechado, e é rocha, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições dos inimigos, visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, e aos doze apóstolos, meus irmãos, andarei dia e noite, eu e meu corpo cercado, e circulado com as armas de São Jorge, o meu corpo não será preso, nem ferido, nem meu sangue derramado, andarei neste dia, nesta noite, com o meu corpo cercado, vigiado e protegido, pelas armas de São Jorge, São Jorge, senta o praça na cavalaria, eu estou feliz, porque eu também sou da sua companhia, eu estou vestido com as armas, e as roupas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos, eles possam ter, para me fazerem mal, armas de fogo, meu corpo não alcançará, facas e lanças, se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes, se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, pois estou vestido com as roupas, e as armas de São Jorge, São Jorge é da Capadócia, salve São Jorge, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições, dos inimigos visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Pai misericordioso, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, de toda inveja, de toda iniquidade, de toda maldade, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, de todo punhal, de todo medo, de todo mal, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para todos os perigos, para os falsos amigos, e para os inimigos, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para a solidão, para a desilusão, e abra a minha alma, para o dia, para a alegria, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para o dessabor, para a dor, e abra a minha alma, para o bem, para a luz, para a estrada de Jesus, enfim, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para a perdição do mundo, e abra a minha alma, para a luz poderosa, de meu protetor, São Jorge Guerreiro, São Jorge, Guerreiro, vencedor do dragão, rogai por nós, São Jorge, militar valoroso, que com a vossa lança, abatestes, e vencestes, o dragão feroz, vinde em meu auxílio, nas tentações do demônio, nos perigos, nas dificuldades, nas aflições, cobre-me com vosso manto, ocultando-me de meus inimigos, dos meus perseguidores, protegido por vosso manto, andarei por todos os caminhos, viajarei por todos os mares, de noite e de dia, e os meus inimigos, não me verão, não me ouvirão, não me acompanharão, sobre a vossa proteção, não cairei, não derramarei o meu sangue, não me perderei, assim como o Salvador, esteve nove meses, no seio de Nossa Senhora, assim eu estarei bem guardado, e protegido, sobre o vosso manto, tendo sempre São Jorge, a minha frente, armado de sua lança, e do seu escudo, chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, que o sangue de Jesus, no meu corpo, se derrame hoje e sempre, Jesus Cristo, proteja-me e defenda-me, com o poder da tua santa e divina graça, que a Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com a sua divina misericórdia, e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades e as perseguições, dos meus inimigos, glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange, do divino Espírito Santo, estenda-me o teu escudo, e as tuas poderosas armas, defendendo-me com a tua força, e a tua grandeza, do poder dos meus inimigos, carnais e espirituais, e de todas as más influências, e que debaixo das patas de vosso fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, meu glorioso São Jorge, sem se atreverem a ter um olhar sequer, que possa me prejudicar, que assim seja com o poder de Deus, de Jesus, e da falange do Espírito Santo, neste momento, o meu corpo está fechado e protegido, com as chaves do Santo Sacrário, que se encerra Jesus sacramentado, e assim como Jesus, o meu corpo será guardado, a minha alma não será maltratada, pelos meus inimigos, o meu sangue não será derramado, Jesus, a Virgem Maria de Nazaré, e São Jorge Guerreiro, me livrarão dos malefícios, bruxarias e feitiços, e no meu corpo não entrará nem bala, nem faca, nem punhal, e agora, o meu corpo está fechado, com o manto sagrado, de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, porque, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, confiarei, porque, Ele te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cobrirá, com as suas penas, e debaixo das suas asas, te confiarás, a tua verdade, será o teu escudo e broquel, não terás medo, do terror de noite, nem da seta, que voa de dia, nem da peste, que anda na escuridão, nem da mortandade, que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil, a tua direita, mas, não chegará a ti, somente com os teus olhos, contemplarás, e verás, a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma, chegará a tua tenda, porque aos teus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardar, em todos os teus caminhos, eles, te sustentarão, nas tuas mãos, para que não tropeces, com o teu pé em pedra, pisarás o leão, e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão, e a serpente, porquanto, tão encarecidamente, me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei, fartaloei com longuras de dias, e lhe mostrarei, a minha salvação, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições do inimigo, visível e invisível, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, cuide de nós, cuide de quem escuta esta oração, neste momento, São Jorge Guerreiro, nos proteja, nos guarde, e nos guie, que Deus abençoe sua vida, poderosamente, gratidão, em nome de Deus justo, e misericordioso, pela intercessão, de São Jorge, que meu corpo, seja fechado, de todo ataque do inimigo, de obras de feitiçaria, magias e perturbações, físicas e espirituais, de inimigos visíveis e invisíveis, São Jorge, de coração aberto, peço o afastamento, de toda inveja, maldições que atingiram a minha vida, que de alguma forma, impedem, que eu seja feliz, e receba todas as bênçãos, que Deus tem preparado para mim, por isso, soldado valoroso, feche o meu corpo, contra toda investida, dos inimigos, que a luz protetora, de sua espada, brilhe na minha vida, e na vida, de todos os meus familiares, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, vem meu São Jorge, meu auxílio e proteção, quando nas tribulações, invocamos o vosso nome, salve São Jorge guerreiro, salve São Jorge guerreiro, salve São Jorge guerreiro, para me proteger, e fechar o meu corpo, contra toda maldade, Santo protetor, por tua glória, eu corto todo o mal, que aqui chegou, que cessem as dores, cortam-se os espinhos, pela luz de São Jorge, estão abertos, todos os bons caminhos, Eterno e poderoso guerreiro, eu peço o seu poder, para destruir feitiços, magias, danos espirituais, e corporais, lançados sobre mim, e sobre a minha família, proteja-me de todos, os meus inimigos, mantenham todos longe de mim, e do meu lar, que nada do que eles me desejem, possa me atingir, Deus Pai, peço a vossa permissão, para que na força, de São Jorge guerreiro, eu e a minha casa, e toda a minha família, seja protegida, contra a maldade, a maledicência, a inveja, a cobiça, que a violência, não encontre morada, coloque a sua luz, resplandecente nessa casa, para que somente, boas energias, possam permanecer, ao meu redor, São Jorge, com a sua poderosa chave, eu fecharei, meu corpo, para evitar, a entrada, de todo o mal físico, e espiritual, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, São Jorge, me ajude, a suportar, todas as influências, ruins, sobre o meu corpo, aumente as minhas forças, e a minha resistência, blinde meu corpo, contra toda a maldade, má influência, tentações, olhares maldosos, violências, acidentes, peço, que afaste de mim, todo o inimigo, visível e invisível, faça do meu corpo, uma rocha impenetrável, meu corpo, está fechado, e é rocha, em nome de Deus, com as armas, de São Jorge, eu fecho, o meu corpo, contra as maldades, deste mundo, contra as perseguições, dos inimigos, visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus, e a Virgem Maria, minha mãe, e aos doze apóstolos, meus irmãos, andarei dia e noite, eu e meu corpo, cercado e circulado, com as armas de São Jorge, o meu corpo, não será preso, nem ferido, nem meu sangue derramado, andarei neste dia, nesta noite, com o meu corpo, cercado, vigiado e protegido, pelas armas de São Jorge, São Jorge, sentou praça, na cavalaria, eu estou feliz, porque eu também sou, da sua companhia, eu estou vestido, com as armas, e as roupas, de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos, eles possam ter, para me fazerem mal, armas de fogo, meu corpo, não alcançará, facas e lanças, se quebrem, sem o meu corpo, tocar, cordas e correntes, se arrebentem, sem o meu corpo, amarrar, pois estou vestido, com as roupas, e as armas, de São Jorge, São Jorge, é da Capadócia, salve, São Jorge, em nome de Deus, com as armas, de São Jorge, eu fecho, o meu corpo, contra as maldades, deste mundo, contra as perseguições, dos inimigos, visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Pai misericordioso, que a chave, de São Pedro, feche o meu corpo, de toda inveja, de toda iniquidade, de toda maldade, que a chave, de São Pedro, feche o meu corpo, de todo punhal, de todo medo, de todo mal, que a chave, de São Pedro, feche o meu corpo, para todos os perigos, para os falsos amigos, e para os inimigos, que a chave, de São Pedro, feche o meu corpo, para a solidão, para a desilusão, e abra a minha alma, para o dia, para a alegria, que a chave, de São Pedro, feche o meu corpo, para o desabor, para a dor, e abra a minha alma, para o bem, para a luz, para a estrada, de Jesus, enfim, que a chave, de São Pedro, feche o meu corpo, para a perdição, do mundo, e abra a minha alma, para a luz, poderosa, de meu protetor, São Jorge, guerreiro, São Jorge, guerreiro, vencedor do dragão, rogai por nós, São Jorge, militar valoroso, que com a vossa lança, abatestes, e vencestes, o dragão feroz, vinde em meu auxílio, nas tentações, do demônio, nos perigos, nas dificuldades, nas aflições, cobre-me com o vosso manto, ocultando-me, de meus inimigos, dos meus perseguidores, protegido por vosso manto, andarei por todos os caminhos, viajarei por todos os mares, de noite e de dia, e os meus inimigos, não me verão, não me ouvirão, não me acompanharão, sobre a vossa proteção, não cairei, não derramarei o meu sangue, não me perderei, assim como o Salvador esteve nove meses, no seio de Nossa Senhora, assim eu estarei bem guardado, e protegido, sobre o vosso manto, tendo sempre São Jorge, a minha frente, armado de sua lança, e do seu escudo, chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, que o sangue de Jesus, no meu corpo, se derrame, hoje e sempre, Jesus Cristo, proteja-me, e defenda-me, com o poder, da tua santa e divina graça, que a Virgem de Nazaré, me cubra, com o seu manto, sagrado e divino, protegendo-me, em todas as minhas dores, e aflições, e Deus, com a sua divina misericórdia, e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades, e as perseguições, dos meus inimigos, glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange, do divino Espírito Santo, estenda-me o teu escudo, e as tuas poderosas armas, defendendo-me, com a tua força, e a tua grandeza, do poder, dos meus inimigos, carnais e espirituais, e de todas as más influências, e que debaixo das patas, de vosso fiel ginete, meus inimigos, fiquem humildes, e submissos a vós, meu glorioso São Jorge, sem se atreverem, a ter um olhar sequer, que possa me prejudicar, que assim seja, com o poder de Deus, de Jesus, e da falange do Espírito Santo, neste momento, o meu corpo está fechado, e protegido, com as chaves, do Santo Sacrário, que se encerra, Jesus sacramentado, e assim como Jesus, o meu corpo, será guardado, a minha alma, não será maltratada, pelos meus inimigos, Jesus, o meu sangue, não será derramado, Jesus, a Virgem Maria, de Nazaré, e São Jorge Guerreiro, me livrarão, dos malefícios, bruxarias, e feitiços, e no meu corpo, não entrará, nem bala, nem faca, nem punhal, e agora, o meu corpo, está fechado, com o manto sagrado, de nosso Senhor, Jesus Cristo, que assim seja, porque, aquele que habita, no esconderijo, do Altíssimo, a sombra, do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, confiarei, porque, Ele te livrará, do laço, do passarinheiro, e da peste, perniciosa, Ele te cobrirá, com as suas penas, e debaixo, das suas asas, te confiarás, a tua verdade, será o teu escudo, e broquel, não terás medo, do terror de noite, nem da seta, que voa de dia, nem da peste, que anda na escuridão, nem da mortandade, que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil, a tua direita, mas, não chegará a ti, somente com os teus olhos, contemplarás, e verás, a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação, nem o mal, te sucederá, nem praga alguma, chegará a tua tenda, porque aos teus anjos, dará ordem, a teu respeito, para te guardar, em todos, os teus caminhos, eles, te sustentarão, nas tuas mãos, para que não tropeces, com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente, porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei, farta aloei com longuras de dias, e lhe mostrarei, a minha salvação, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições do inimigo, visível e invisível, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, cuide de nós, cuide de quem escuta esta oração, neste momento, São Jorge Guerreiro, nos proteja, nos guarde, e nos guie, que Deus abençoe sua vida, poderosamente, gratidão, em nome de Deus justo e misericordioso, pela intercessão de São Jorge, que meu corpo seja fechado, de todo ataque do inimigo, de obras de feitiçaria, magias e perturbações, físicas e espirituais, de inimigos visíveis e invisíveis, São Jorge, de coração aberto, peço o afastamento, de toda inveja, maldições, que atingiram a minha vida, que de alguma forma, impedem, que eu seja feliz, e receba todas as bênçãos, que Deus tem preparado para mim, por isso, soldado valoroso, feche o meu corpo, contra toda a investida, dos inimigos, que a luz protetora de sua espada, brilhe na minha vida, e na vida de todos os meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vem meu São Jorge, meu auxílio e proteção, quando nas tribulações, invocamos o vosso nome, salve São Jorge Guerreiro, salve São Jorge Guerreiro, salve São Jorge Guerreiro, para me proteger, e fechar o meu corpo, contra toda a maldade, santo protetor, por tua glória, eu corto todo o mal, que aqui chegou, que cessem as dores, cortam-se os espinhos, pela luz de São Jorge, estão abertos, todos os bons caminhos, eterno e poderoso guerreiro, eu peço o seu poder, para destruir feitiços, magias, danos espirituais, e corporais, lançados sobre mim, e sobre a minha família, proteja-me de todos os meus inimigos, mantenham todos longe de mim, e do meu lar, que nada do que eles me desejem, possa me atingir, Deus Pai, peço a vossa permissão, para que na força de São Jorge Guerreiro, eu e a minha casa, e toda a minha família, seja protegida contra a maldade, a maledicência, a inveja, a cobiça, que a violência não encontre morada, coloque a sua luz resplandecente nessa casa, para que somente boas energias, possam permanecer ao meu redor, São Jorge, com a sua poderosa chave, eu fecharei meu corpo, para evitar a entrada, de todo o mal físico e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, São Jorge, me ajude a suportar, todas as influências ruins, sobre o meu corpo, aumente as minhas forças, e a minha resistência, blinde meu corpo, contra toda a maldade, má influência, tentações, olhares maldosos, violências, acidentes, peço que afaste de mim, todo o inimigo visível e invisível, faça do meu corpo, uma rocha impenetrável, meu corpo está fechado, e é rocha, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições dos inimigos, visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, e aos doze apóstolos, meus irmãos, andarei dia e noite, eu e meu corpo cercado, e circulado com as armas de São Jorge, o meu corpo não será preso, nem ferido, nem meu sangue derramado, andarei neste dia, nesta noite, com o meu corpo cercado, vigiado e protegido, pelas armas de São Jorge, São Jorge, sentou praça na cavalaria, eu estou feliz, porque eu também sou da sua companhia, eu estou vestido com as armas, e as roupas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos, eles possam ter, para me fazerem mal, armas de fogo, meu corpo não alcançará, facas e lanças, se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes, se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, pois estou vestido, com as roupas, e as armas de São Jorge, São Jorge, é da Capadócia, salve São Jorge, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades, deste mundo, contra as perseguições, dos inimigos, visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pai misericordioso, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, de toda inveja, de toda iniquidade, de toda maldade, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, de todo punhal, de todo medo, de todo mal, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para todos os perigos, para os falsos amigos, e para os inimigos, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para a solidão, para a desilusão, e abra a minha alma, para o dia, para a alegria, que a chave de São Pedro, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para o desabor, para a dor, e abra a minha alma, para o bem, para a luz, para a estrada de Jesus, enfim, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para a perdição do mundo, e abra a minha alma, para a luz poderosa, de meu protetor, São Jorge Guerreiro, São Jorge Guerreiro, vencedor do dragão, rogai por nós, São Jorge, militar valoroso, que com a vossa lança, abatestes e vencestes, o dragão feroz, vinde em meu auxílio, nas tentações do demônio, nos perigos, nas dificuldades, nas aflições, cobre-me com o vosso manto, ocultando-me de meus inimigos, dos meus perseguidores, protegido por vosso manto, andarei por todos os caminhos, viajarei por todos os mares, de noite e de dia, e os meus inimigos, não me verão, não me ouvirão, não me acompanharão, sobre a vossa proteção, não cairei, não derramarei o meu sangue, não me perderei, assim como o Salvador esteve nove meses, no seio de Nossa Senhora, assim eu estarei bem guardado e protegido, sobre o vosso manto, tendo sempre São Jorge à minha frente, armado de sua lança e do seu escudo, chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, que o sangue de Jesus no meu corpo se derrame hoje e sempre. Jesus Cristo, proteja-me e defenda-me com o poder da tua santa e divina graça, que a Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e as perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange do Divino Espírito Santo, estenda-me o teu escudo e as tuas poderosas armas, defendendo-me com a tua força e a tua grandeza, do poder dos meus inimigos carnais e espirituais e de todas as más influências, e que debaixo das patas de vosso fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Meu glorioso São Jorge, sem se atreverem a ter um olhar sequer que possa me prejudicar, que assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Espírito Santo, neste momento, o meu corpo está fechado e protegido com as chaves do Santo Sacrário, que se encerra Jesus sacramentado, e assim como Jesus, o meu corpo será guardado, a minha alma não será maltratada pelos meus inimigos, o meu sangue não será derramado, Jesus, a Virgem Maria de Nazaré e São Jorge Guerreiro me livrarão dos malefícios, bruxarias e feitiços, e no meu corpo não entrará nem bala, nem faca, nem punhal, e agora, o meu corpo está fechado com o manto sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, te confiarás, a tua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos nos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, partaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo contra as maldades deste mundo, contra as perseguições do inimigo, visível e invisível, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, cuide de nós, cuide de quem escuta esta oração neste momento, São Jorge Guerreiro, nos proteja, nos guarde e nos guie, que Deus abençoe sua vida poderosamente, gratidão, em nome de Deus justo e misericordioso, pela intercessão de São Jorge, que meu corpo seja fechado, de todo ataque do inimigo, de obras de feitiçaria, magias e perturbações, físicas e espirituais, de inimigos visíveis e invisíveis, São Jorge, de coração aberto, peço o afastamento de toda inveja, deseja maldições que atingiram a minha vida, que de alguma forma impedem, que eu seja feliz, e receba todas as bênçãos, que Deus tem preparado para mim, por isso, soldado valoroso, feche o meu corpo, contra toda a investida dos inimigos, que a luz protetora de sua espada, brilhe na minha vida, e na vida de todos os meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vem meu São Jorge, meu auxílio e proteção, quando nas tribulações, invocamos o vosso nome, salve São Jorge guerreiro, salve São Jorge guerreiro, salve São Jorge guerreiro, para me proteger e fechar o meu corpo, contra toda a maldade, santo protetor, por tua glória, eu corto todo o mal que aqui chegou, que cessem as dores, cortam-se os espinhos, pela luz de São Jorge, estão abertos todos os bons caminhos, eterno e poderoso guerreiro, eu peço o seu poder, para destruir feitiços, magias, danos espirituais, e corporais, lançados sobre mim, e sobre a minha família, proteja-me de todos os meus inimigos, mantenham todos longe de mim, e do meu lar, que nada do que eles me desejem, possa me atingir, Deus Pai, peço a vossa permissão, para que na força de São Jorge guerreiro, eu e a minha casa, e toda a minha família, seja protegida contra a maldade, a maledicência, a inveja, a cobiça, que a violência não encontre morada, coloque a sua luz resplandecente nessa casa, para que somente boas energias, possam permanecer ao meu redor, São Jorge, com a sua poderosa chave, eu fecharei meu corpo, para evitar a entrada, de todo o mal físico, e espiritual, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, São Jorge, me ajude a suportar todas as influências ruins, sobre o meu corpo, aumente as minhas forças, e a minha resistência, blinde meu corpo contra toda maldade, má influência, tentações, olhares maldosos, violências, acidentes, peço que afaste de mim, todo o inimigo visível e invisível, faça do meu corpo, uma rocha impenetrável, meu corpo está fechado, e é rocha, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições, dos inimigos visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, e aos doze apóstolos, meus irmãos, andarei dia e noite, eu e meu corpo cercado, e circulado com as armas de São Jorge, o meu corpo não será preso, nem ferido, nem meu sangue derramado, andarei neste dia, nesta noite, com o meu corpo cercado, vigiado e protegido, pelas armas de São Jorge, São Jorge, sentou praça na cavalaria, eu estou feliz, porque eu também sou da sua companhia, eu estou vestido com as armas, e as roupas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos, eles possam ter, para me fazerem mal, armas de fogo, meu corpo não alcançará, facas e lanças, se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes, se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, pois estou vestido, com as roupas, e as armas de São Jorge, São Jorge, é da Capadócia, salve São Jorge, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo, contra as maldades deste mundo, contra as perseguições, dos inimigos visíveis e invisíveis, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Pai misericordioso, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, de toda inveja, de toda iniquidade, de toda maldade, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, de todo punhal, de todo medo, de todo mal, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para todos os perigos, para os falsos amigos, e para os inimigos, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para a solidão, para a desilusão, e abra a minha alma, para o dia, para a alegria, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para o desabor, para a dor, e abra a minha alma, para o bem, para a luz, para a estrada de Jesus, enfim, que a chave de São Pedro, feche o meu corpo, para a perdição do mundo, e abra a minha alma, para a luz poderosa, de meu protetor, São Jorge Guerreiro, São Jorge, Guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós, São Jorge, militar valoroso, que com a vossa lança, abatestes e vencestes, o dragão feroz, vinde em meu auxílio, nas tentações do demônio, nos perigos, nas dificuldades, nas aflições, cobre-me com vosso manto, ocultando-me de meus inimigos, dos meus perseguidores, protegido por vosso manto, andarei por todos os caminhos, viajarei por todos os mares, de noite e de dia, e os meus inimigos, não me verão, não me ouvirão, não me acompanharão, sobre a vossa proteção, não cairei, não derramarei o meu sangue, não me perderei, assim como o Salvador, esteve nove meses, no seio de Nossa Senhora, assim eu estarei, bem guardado e protegido, sobre o vosso manto, tendo sempre São Jorge e a minha frente, armado de sua lança e do seu escudo, chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, que o sangue de Jesus no meu corpo se derrame hoje e sempre. Jesus Cristo, proteja-me e defenda-me, com o poder da tua santa e divina graça, que a Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades e as perseguições dos meus inimigos. glorioso São Jorge, em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da falange do Divino Espírito Santo, estenda-me o teu escudo e as tuas poderosas armas, defendendo-me com a tua força e a tua grandeza, do poder dos meus inimigos carnais e espirituais, e de todas as más influências, e que debaixo das patas de vosso fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Meu glorioso São Jorge, sem se atreverem a ter um olhar sequer que possa me prejudicar, que assim seja com o poder de Deus, de Jesus, e da falange do Espírito Santo, neste momento, o meu corpo está fechado e protegido com as chaves do Santo Sacrário, que se encerra Jesus sacramentado, e assim como Jesus, o meu corpo será guardado, a minha alma não será maltratada pelos meus inimigos, o meu sangue não será derramado, Jesus, a Virgem Maria de Nazaré e São Jorge Guerreiro me livrarão dos malefícios, bruxarias e feitiços, e no meu corpo não entrará nem bala, nem faca, nem punhal, e agora, o meu corpo está fechado com o manto sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a tua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação, em nome de Deus, com as armas de São Jorge, eu fecho o meu corpo contra as maldades deste mundo, contra as perseguições do inimigo, visível e invisível, e espíritos malignos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, cuide de nós, cuide de quem escuta esta oração neste momento, São Jorge Guerreiro, nos proteja, nos guarde e nos guie, que Deus abençoe sua vida poderosamente, gratidão, e nos guarde e nos guarde e nos guarde .